Conheça o fio Galáxia, o novo fio de inverno 2023 da Pinguim. Ele contém fibras de algodão, bambu, poliéster e acrílico. E o melhor, brilha na luz negra. Na luz natural, apresenta um fio com nuances neon, e quando exposto ao sol, se destaca ainda mais. Ele é um fio que pode ser usado o ano todo, e é ideal para vestuário, acessórios, decoração, entre outros. Um novelo contém 400 metros, e as agulhas recomendadas são 3,5 a 4 milímetros para crochê, e 4 milímetros para tricô. Não precisa mais procurar sua galáxia pelo universo. Você pode adquirir em nosso site. Enviamos para todo o Brasil.